Tropas liberadas 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 O inimigo foi eliminado. O inimigo foi eliminado. Você foi eliminado. O inimigo foi eliminado. O inimigo foi eliminado. O inimigo foi eliminado. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 O sangue traz a ele. Você morre em seguida. Você criou um monstro. O inimigo foi eliminado. O preço é em sangue. O inimigo foi eliminado. O inimigo foi eliminado. O inimigo foi eliminado. Sua equipe destruiu o torno. O inimigo foi eliminado. O inimigo foi eliminado. O inimigo foi eliminado. Logo atrás de você. Estade! Um aliado foi eliminado. Um aliado foi eliminado. Sim. Só vai. A criatura fica mais forte. A criatura fica mais forte! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O inimigo foi eliminado. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso que eu sou? O que é isso? 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 Vamos lá no seu abatedouro! O inimigo foi eliminado! O inimigo foi eliminado! Sua perda do seu destino! Est! Um aliado foi eliminado! Acertou, Barwick! Mas se esse é seldo, não sei! O inimigo foi eliminado! Seu inimigo foi destruído! O inimigo foi eliminado! O inimigo foi eliminado! O inimigo foi eliminado! Eu me lembro! Eu me lembro! Eu preciso de mais acorde! Eu me lembro! Eu me lembro! Seus gritos me trazem a história de volta! Eu me lembro! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri